Estou sentindo que essa é aquela palestra, como fazer amigos e influenciar pessoas, certo? Vamos já começar aqui. Está aqui o título, título fantástico. Eu, antes de mais, só quero fazer uma pontuação. Primeiro, agradecer à Viviane, ao e-commerce Brasil, por estar aqui. E o segundo ponto importante é para dizer, vocês, ou melhor, nós estamos participando de um momento histórico. Esse negócio de trabalhar em tecnologia, para mim, e-commerce é tecnologia. Ela estava falando que a NRF está chegando na centésima, sexta edição. Ou seja, nós estamos no começo das edições do que é o e-commerce. Provavelmente, os nossos netos vão estar falando bastante sobre e-commerce. Na verdade, eles nem vão saber direito como é que era antes. Ponto um, é importante vocês perceberem que tem uma mudança demográfica importante de comportamento do consumidor. Para quem tem filhos, ou para quem convive com alguém abaixo de 25 anos de idade, sei que tem várias pessoas aqui abaixo de 25 anos, mas quem convive com isso sabe que mudou. Esse pessoal não sai de casa. Ou, se sai de casa, já sai com o ingresso comprado, já sai com o Uber esperando ali embaixo. Enfim, tem uma série de mudanças que aconteceram. E, às vezes, a gente não percebe isso. A Vivi foi bacana comigo o tempo todo, porque ela falou, Rogério, você tem trabalhado para algumas coisas que dão lucro. E, na verdade, minha vida ficou em tecnologia nos últimos 20 anos, quando virei sócio da MicroSiga, depois a gente fez transformar em TOTS. Aí teve o processo também de reorganização da Netshoes e algumas outras coisas que a gente estava fazendo. Mas ela falou, você tem a receita do bolo. Eu falei, que receita? Quem tem a receita é a minha amiga Palmirinha ali, que, inclusive, está com o bolo ali, essa receita que ela dá. Ela falou, não, 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 lucro. Você falou que lucro é comida, não é isso. É que as empresas estão sem ar. E ela acabou de falar de novo. As empresas estão sem ar. Como é que a gente... E alguém falou ali, como é que a gente estoca ar? Cara, eu conheci um cara fabuloso. Eu não sei se vocês já pararam de respirar alguma vez, não para morrer, mas com aquela tentativa de ficar debaixo da piscina e tudo. Não sei se vocês já fizeram isso. Eu não sei quanto tempo vocês já ficaram. Dois minutos? Três? O nosso amigo aqui, o Alexei, ficou, em março desse ano, 23 minutos e 4 segundos, sem respirar. Obviamente, meia hora antes, ele ficou só no oxigênio. É o que eles chamam de apneia estática. Isso dá para ficar. Como é que a gente vai fazer para ficar sem ar ou fazer com que o nosso ar dure o mais tempo possível? Como é que eu faço para gerar caixa e, ao mesmo tempo, ficar com o maior tempo possível com esse caixa? Eu vou fazer aqui o roadmap do que é essa apresentação. E ela é razoavelmente simples. Ou seja, se eu quero ter ar, ou se eu quero ter caixa, eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, eu tenho que vender. E o e-commerce passa por tecnologia, portanto, o crescimento de venda é uma realidade, mas o que eu chamo de crescimento sustentável. E eu tenho que ter um negócio chamado margem. Crescer dando produto de graça é fácil. Crescer dando produto de presente, com margem baixa, negativa, é fácil. Vamos pensar, por exemplo, hipoteticamente, vamos imaginar que a gente tivesse, por exemplo, no Brasil, uma empresa que fosse a líder do setor de e-commerce, em termos de tamanho, e que tivesse a margem bruta de, sei lá, 20%, que é bizonho. Quem consegue se sustentar com 20%? Você já vira o balanço das grandes empresas de e-commerce no Brasil? Margem bruta de 20%? Isso não existe. Eu tenho que vender e eu tenho que controlar a despesa. O que é controlar a despesa? Eu tenho que fazer de tal forma onde eu invista para o meu crescimento, mas que eu limite os excessos, mas que, ao mesmo tempo, eu ainda continue com a minha capacidade de investir. Então, se eu tivesse que parar agora a apresentação, eu ia dizer que o segredo é ter margem. Rogério, se eu não fizer margem negativa muito baixa, o concorrente vende. Não, não. O concorrente, você só está convidando ele para quebrar mais rápido. Uma coisa fundamental, e a gente vai entrar para perguntar o que é e-commerce daqui a pouco, mas eu tenho algum diferencial na minha empresa ou não? Eu só sou um vendedor de X. Acho que a gente viu a apresentação, por exemplo, da Ikezak, e elas estavam apresentando e dizendo a questão do conteúdo, do atendimento, como é que eu faço para transladar isso, por exemplo, para o e-commerce. Ou eu estou no e-commerce, eu vou citar aqui, o Marcinho ainda não chegou ainda, mas o Marcinho está aqui, eu já posso citar aqui, com o direito dele ali, de dizer qual que sempre foi o grande diferencial da NetSource, por exemplo. Uma tremenda qualidade de serviço. A confiança que ele gerou no atendimento. Bom, se eu tenho um diferencial, isso se transforma, obviamente, em meta, e numa cultura empresarial, onde todo mundo sabe para onde a gente está indo. A pergunta básica que eu tenho para vocês é o que é e-commerce? E-commerce não é varejo. E-commerce não é varejo. E-commerce é conveniência. O que nós vendemos no e-commerce é conveniência. Vendo as apresentações anteriores aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, o e-commerce tem que custar mais caro do que a loja física. ou eu tenho que fazer cobranças. Imagina eu brigando com o Márcio há quatro anos, em 2012, lá, e dizendo o seguinte, Márcio, a gente vai ter que cobrar frete. Como assim nós vamos ter que cobrar frete? Ué, se o cara quiser comprar aquela camisa, ou aquele tênis, ou aquele outro artigo, e não quiser comprar pela internet, não tem o menor problema. Sai de casa, uma hora até o shopping, paga o estacionamento, 20 reais, sobe, vai com a intenção de comprar aquela camisa maravilhosa, azul, com lixinha branca, putz, não tem. O que tem? Tem aquela laranja com bolinha preta. E você ficou lindo com essa, inclusive, o cara fala da loja. E você sai com aquilo, mais uma hora para voltar. Tem o menor problema. Quem vai na loja física, vai com a intenção de comprar alguma coisa e compra o que tem lá. Quem vai no e-commerce, compra o que quer. Se compra o que quer, tem que pagar. e-commerce é venda de conveniência. Conveniência é serviço. Serviço tem que ser cobrado. Tão simples quanto isso, essa sequência. Quem não faz isso, quebra. Portanto, o e-commerce é uma sequência onde há, ele é um serviço suportado por uma tremenda tecnologia e que custa enquanto você vai implementando essa tecnologia. E lembra que nós estamos no começo do processo, nós estamos no early beginning da história do e-commerce. E é também varejo. Mas o e-commerce não é varejo, mas é o futuro do varejo. Então, não temam que vocês estão tendo uma oportunidade histórica de trabalhar no futuro de alguma coisa. Não percam isso de perspectiva. Por quê? Se você não tem diferencial nenhum, você está vendendo uma commodity. Mas, se você está vendendo algo mais, você está vendendo um produto, você está vendendo um serviço e você está vendendo conveniência. Vendendo, não entregando. Portanto, você tem três coisas fundamentais que a gente vai falar um pouquinho aqui, vai estressar um pouco mais. primeiro, o que mata o caixa? O que faz a gente ficar sem ar? A. Preço baixo ou margem baixa? Então, eu sou o que defende e tenho um artigo no valor desde 2012 dizendo que o que faz sentido é você tem que ter margem. Segunda coisa, frete grátis mata. para que eu estou dando frete grátis de graça? Frete grátis de graça? Para que eu estou dando frete? Me dá um bom motivo. Qual o objetivo de dar o frete? Para vender mais. Ah, entendi. Para fechar, a meta no dia 29. Qual a meta? Aquela que vai botar mais corda no nosso pescoço. É isso? E aí, outra coisa que tem e o que mata e que faz um texto de caixa é ciclo de capital de giro errado. O ciclo de capital de giro é uma coisa muito simples. Eu pago o meu fornecedor em 30 dias, a minha folha de pagamento duas vezes por mês, então, a média dá 21 dias, e eu recebo em quantas vezes? E sem juros, é isso? Quantas vezes eu ouvi? 12? 10? Que beleza, não é, cara? Tem rabo de cavalo, tem cara de cavalo e nós estamos chamando de ursinho rosa. É cavalo! Não é, pô? Isso é irracional. É absolutamente irracional. Mas, espera aí, espera aí, Rogério, é muito fácil falar isso. Como é que isso aconteceu? Vamos lá. Vamos lá na breve história do e-commerce. Essa história foi montada por um cara que está aqui em 90 dias, em 2012, o rapaz fez 200 visitas. São Paulo, Rio, Costa Leste, Costa Oeste, Europa, e fomos ver o que acontecia na Ásia. Como aconteceu? Como nasceu o e-commerce? Então, de maneira geral, o e-commerce nasceu durante a década de 90, quando os grandes moragistas americanos abriram um negócio chamado catálogo virtual. Para vender um negócio chamado close-out. Close-out é produto fora de linha. produto fora de linha custa a mesma coisa que um produto de linha? Não. Então, aquela camisa, eu tenho que falar que é da camisa verde, até para falar mal de alguma coisa dessa camisa verde, mas, pense naquela camisa verde, fosforescente, com um jacarezinho roxo, não vendeu. O que eu fiz? Eu abri esse catálogo eletrônico de close-out para fazer a venda. Lógico que as pessoas foram se acostumando. E aí começou a ter um volume de vendas. Em um determinado momento, você começou a colocar ali, então, a primeira coisa, a origem do preço baixo, que todo mundo falava que é mais baixo o e-commerce do que a loja física, vem daí. Era uma camisa que estava sendo vendida ali, mas era uma camisa fora de linha. Então, quando todo mundo fala que a camisa é mais barata no e-commerce, é mais barata porque naquele momento você estava vendendo uma camisa fora de linha. Depois disso, nos Estados Unidos, você começou num processo onde conseguiu colocar mais produtos no e-commerce que as pessoas gostaram de comprar por ali. Isso gerou um crescimento acelerado. Esse crescimento acelerado, como as pessoas naquele momento estavam investindo para ter um crescimento, imagina, você está vendendo um conceito naquela época. Então, você tem o direito de fazer algumas coisas naquele momento. Como, por exemplo, ter margem baixa. Naquele momento nos Estados Unidos, e aí a gente vai mostrar o quê? Você podia ter EBITDA negativo, podia ter prejuízo, mas você gerava caixa. Como assim, Rogério? Eu vou mostrar. Por quê? Nos Estados Unidos, por uma característica do país, você, no e-commerce, estou olhando a década de 90, você vende à vista, recebe no cartão à vista, e paga o fornecedor depois de 120 dias. Então, vamos lá no que é, sem querer ser muito chato, aqui eu vou tentar ser muito direto, vamos pensar que esse é um DRE, ou uma demonstração de resultado de uma empresa de e-commerce americana. E é uma empresa legal, cara, olha, vendeu 10 em janeiro, 15 em fevereiro, 20, crescendo em uma velocidade que show de bola, três vezes e meio no semestre. Vai ter investidor daqui a pouco, porque o cara está indo super bem. Só que entre custos e despesas, olha o que acontece. 11, ele tem sempre um a mais aqui, mostrando que ele tem um EBITDA negativo todos os meses e tem um lucro líquido negativo. Tudo bem até aqui? Legal. Vamos ver como é o fluxo de caixa desse cara? O fluxo de caixa é um negócio maravilhoso lá. Por quê? Eu recebo à vista e pago, no nosso exemplo aqui, que é até um pouco menos agressivo do que era nos outros lá, lá geralmente quando eu estudei era 120 dias para pagar o fornecedor, vai pagar o fornecedor depois de 90 dias. Dá para ver o que acontece aqui? Olha que lindo. Entrada de 10, saída zero no primeiro mês, saldo do mês de caixa, 10, opa, saldo de 10 acumulado. fevereiro, março, aqui em abril eu começo a pagar a despesa que eu corri aqui atrás. Portanto, eu vou chegar a um tremendo saldo de caixa. Rogério, esse cálculo está errado, tem um defeito, porque folha de pagamento, você paga a vista, tudo bem, eu dei uma cozinhada aqui para fazer o ponto. Mas é muito isso. Só que tem uma coisa, mesmo lá nos Estados Unidos, eles perceberam, na década de 90 ainda, que isso não era para sempre, que em um determinado momento você não pode continuar para sempre com a empresa com margem negativa. E aí tem um grande exemplo ali, chamado Amazon, que ele pegou e ele percebeu que essa geração de caixa e o que ele tinha de caixa servia para outra coisa, que o que guarda a fidelidade de cliente não é preço, é qualidade de serviço. por favor. A gente fez vários testes, inclusive, com relação a isso, o que guarda a fidelidade de cliente é qualidade de serviço, não é preço. Aquele cara que compra de você só por causa de preço baixo, quando você aumentar o preço, ele vai embora. Agora, se você presta um tremendo no serviço, ele mantém com você. Portanto, o que aconteceu com a Amazon ao longo do tempo, ela entendia que ela tinha esse bônus por vários anos de gerar caixa, mesmo tendo prejuízo ebite da negativa, e fez com que todos nós ficássemos muito, muito próximos a ela, do tipo, eu nem penso direito, eu vou comprar na Amazon. De novo, no texto lá de 2012 que está no valor, tem duas informações, onde a gente ali começa a dizer que a Amazon já ia começar, porque, de tantas conversas lá fora, inclusive na Amazon, a gente viu que ela ia começar a aumentar, os preços, a aumentar a margem, porque ela sabia que era insustentável e a curva de crescimento começava a dar uma diminuída. Então, aí sim, tinha que trabalhar para começar a gerar caixa. E o segundo aspecto é a Amazon não ia entrar no Brasil. Naquele 2012, eu falei que nos próximos cinco anos, que vence agora 2017, estou renovando por mais cinco anos, até 2022, ela não entrará no Brasil. Por quê? Por causa do ciclo de capital de dinheiro que tem aqui, que é equivocado, que é errado. Ásia, Ásia tem um negócio chamado cash and delivery, naquela que eu entrego o produto e na sequência que eu entrego o produto eu recebo o encaixe. Então, não é tão bom como os Estados Unidos, mas é melhor do que alguns outros países. E marketplace, essa é uma discussão ótima para a gente ter. Marketplace tem uma limitação de crescimento ao longo do tempo. A gente pode discutir isso em uma outra situação. Mas, basicamente, o princípio é que o marketplace para crescer ele precisa cada vez mais incorporar mais gente, mais vendedores e mais compradores. No limite, ele vai incorporar na margem piores vendedores e piores compradores ao longo do tempo. Então, se a gente ver a estratégia que mesmo o eBay teve, que o Mercado Livre teve, foi de, ao longo do tempo, sair só do marketplace, mas colocar meio de pagamento e começar a comprar software também. Bom, vamos passar rápido para o Brasil. O que aconteceu com o Brasil? No Brasil aconteceu um negócio muito simples. No começo dos anos 2000, a gente recomeça o e-commerce. E recomeça o e-commerce de que forma? Com o modelo que eu chamo de copiado e não tropicalizado. Putz, o que está funcionando lá? Está funcionando o quê? Preço baixo, bares baixos que loja física e frete grátis. Vamos implementar aqui. Tecnologia, gente, é um negócio global com características locais. Tecnologia é um negócio global com características locais. Se você não traduzir e não tropicalizar, tem problemas. Nos primeiros anos, tudo bem, foi a empresa que trouxe isso, que começou isso aqui no Brasil, é basicamente de financistas e fundos, ou seja, nunca ninguém ficou ali no balcão vendendo produtos mesmo. E foi bacana. As empresas começaram a crescer de e-commerce aqui no começo dos anos 2000, então, em 2005, você tinha ali empresas abrindo capital e você fazia várias coisas, entre elas o que eu chamo do tripé mortal. O tripé mortal é aquilo que a gente já conversou. margem baixa. Para que fazer margem menor que loja física? Bom, porque a gente quer crescer a qualquer custo, é assim que se faz lá fora e um dia a Amazon vai vir nos comprar. E isso contaminou todo mundo. Isso contaminou todo mundo. Então, como aprender errado? E aí, vem os investidores que também pouco entendem do que é o dia a dia e começam a pressionar para falar, usa o mesmo modelo de lá, porque o mundo é redondo, globalizado, tudo é a mesma coisa. E não é. Deixa eu só dar um exemplo do preço baixo aqui. Tem um negócio chamado Black Friday. Eu lembro conversando com o Márcio lá em 2012, falei, Márcio, sem nós Black Friday, o que é? Não, não, todo mundo aqui, em novembro, dia 29, bota o preço lá embaixo. Como é que é a história? Esse microfone custa R$ 100 na quinta, na sexta, vai para R$ 50, e no sábado vai para R$ 100 de novo. É isso? É. E aí? Ué, todo mundo faz isso. Então, está. Black Friday nos Estados Unidos, ele foi criado para desovar o que tinha de estoque a mais do verão. Black Friday serve para isso. Portanto, em determinado momento, a Netshoes tomou uma iniciativa de pegar e dizer, e o Márcio foi lá nas redes sociais e falou, cara, Black Friday de 2013, nós vamos botar mil produtos só, porque a gente negociou antes com os fornecedores, mil produtos só. Não é o site inteiro, não faz o menor sentido. Hoje, no Valor, tem uma reportagem dizendo, Black Friday, as empresas esperam bater a meta de todas as horas do ano já com Black Friday, vai ser 30% acima do ano que vem, já estão preparando preços baixos, show de bola, todo mundo enforcado de caixa em janeiro. Cara, não faz o menor sentido. Black Friday não é para colocar o site inteiro 50% off. Ou então, começa aquele negócio, aumenta o preço um pouco antes, para depois ter problema com o Ministério Público. Frete grátis. A pergunta é de sempre, precisa? Qual é a alternativa do cliente? Vai comprar na loja física. Ah, não, mas ele vai comprar no concorrente, o concorrente vai quebrar. Atitude irracional gera resultado irracional. Ciclo de capital de giro. Vamos olhar no Brasil. É o mesmo DRE, certo? Vendendo aí, belíssima empresa, 50% no primeiro mês, mais 5, mais 5, e a mesma estrutura. Só que no Brasil, vamos lembrar como é que é nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem ali o processo do ciclo de capital de giro. como é no Brasil. Ups! Espera aí, espera aí. Eu vendi 10 no primeiro mês, então, vou receber em 5 parcelas de 2. Recebi, vendi 15 aqui, então, vou receber em 5 parcelas de 3. 3 mais 2, 5. E aí, eu vou fazendo aqui. Só que eu tenho que pagar aqui o fornecedor um mês depois, porque o fornecedor, filha da mãe aqui no Brasil, não é parceiro, não faz nada. O fornecedor parceiro, nós que não cobramos certo, a gente que não coloca a margem correta. Olha o saldo no mês, olha o saldo acumulado. E aí? Quem está errado? Gente, e para fechar o caixa, como é que faz? Empréstimo. Empréstimo, esses bancos não nos entendem. Ou então, vão querer fazer fumaça. Lembra, a gente entregava um de cartão de crédito, o cara fazia 5 vezes. O banco não estava entendendo nada que estava fazendo. um dia ele entendeu, que aquilo é um absurdo. Então, só estamos alimentando o monstrinho. Como é que a gente está hoje? É um modelo sem perspectiva de solução, a não ser que a gente faça a coisa certa, que é cobrar o que tem que ser cobrado. Tinha uma ideia aqui, por que o e-commerce tem que cobrar mais barato do que loja física, etc. Porque é mais barato e, ao longo do tempo, vamos ter margem baixa porque a escala vai nos ajudar. Escala o quê? O custo fixo, o e-commerce é baixo. Quanto mais eu crescer, vai diluir pouca coisa. É só fazer conta. O modelo foi implantado de madeira equivocada e não evoluiu. Então, aí é demais. Eu, além de fazer errado, estou fazendo errado. Ah, Rogério, é por isso que a gente fica vendo no jornal que aquelas empresas de capital aberto, uma que teve um probleminha um pouco maior agora, a outra ali, toda hora que tem que ter capitalização, é, mas deve ser certo o modelo deles, porque os caras que são investidores são aqueles magos, tudo, não é? Então, cara de cavalo, rabo de cavalo, não é ursinho rosa. Bom, tanto como estimular aqui geração de caixa, se eu não souber qual é o diferencial competitivo, eu não posso cobrar. Vou de novo fazer o exemplo da NetJuice, que o Márcio vai fazer a apresentação daqui a pouco, mas eu tenho um serviço que é espetacular, eu posso cobrar. Porque eu entrego, eu faço, eu tenho um diferencial, as pessoas me reconhecem. Se eu não tenho diferencial, de verdade, eu não posso cobrar nada. Eu não tenho diferencial nenhum. Preço não pode ser o diferencial. preço para diferenciar é coisa de commodity. E para gerar caixa, nós necessariamente temos que abandonar o modelo irracional. Não tem milagre, margem baixa, frete grátis, duas vezes sem juros, não tem. Matematicamente, é impossível dar certo. E eu só queria dizer que nem todos os grandes são exemplos. Eu só indo para os meus três últimos slides. esse livro foi lançado no final do ano passado e ele conta a história de empresas que estavam em uma determinada situação e que faliram, que eram ícones e que faliram de uma forma bastante rápida. E aí, algumas das lições que tem ali. O que faz com que as empresas tenham problema? Aprender a coisa errada. Aprendi recentemente uma coisa errada. Usar modelo que já não funciona ou que, pelo menos, eu não atualizei. E não enxergar a mudanças claras nos mercados. E, no final do artigo que falava desse livro, eu não sei se foi o jornalista ou era do livro, mas essa frase me chamou bastante a atenção. Por quê? o mercado é habitado por ideias insustentáveis ou, simplesmente, que são ruins e que encontram compradores por muito tempo. Muito tempo. Só que, um dia, a conta chega. Como diria a Palmirinha e o meu amigo Segura, esses caras têm diferenciais. portanto, criar diferencial na nossa própria empresa, entender qual é o nosso diferencial e, a partir daí, poder cobrar por esse diferencial faz sentido. Se eu sou só um vendedor de commodity, ou seja, coisa que não tem o menor diferencial, eu tenho que ter um volume incrível e uma despesa muito baixa. Coisa que, nesse momento, ainda no e-commerce não é possível, porque a gente tem que investir em muita coisa, em tecnologia. Nós estamos na fronteira dessas coisas. E acho que o ponto principal é, é muito legal poder participar de história. E todos nessa sala estão participando da história. Mas só vamos fazer a história direito, porque o mais legal é criar longevidade. Último ponto, está aí o nosso e-mail, se precisarem. E, two partners, o que a gente provê é uma construção que a gente provê estratégia para empresas de tecnologia. O significado é, a gente quer destravar crescimento, que significa insights to unlock, como a gente pode ajudar as empresas a crescerem. E o que a gente tem mais visto hoje em dia são, com os fundos são nossos clientes, alguns empreendedores, e tanto eu como o Rodrigo Nassi temos visto, são aqueles modelos que vêm e a gente é obrigado a falar, esse não dá nem para conversar porque não tem fundamento. Então, portanto, construam fundamento e aproveitem que vocês estão em uma fase fabulosa, que é essa de estar participando da história e e-commerce, sem dúvida nenhuma, é o futuro. Muito obrigado, Roberto Perguntas. Palmas, pessoal. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto